Quero pra mim você de novo Quero sentir seu beijo gostoso Redescobrir os teus segredos E saciar os meus desejos Quero prazer numa noite inteira de amor A lua sobre nós e uma canção Sou da lua que diz que eu te amo Que eu te quero, que eu só penso em ti Eu só penso em ti E eu só penso em ti Baby eu te amo Eu te preciso Demais Vem pra ficar Ficar comigo Vamos fazer amor Vamos curtir Deixar rolar os sentimentos Pra nós o paraíso é aqui Baby eu te amo Eu te preciso Eu te preciso Demais Quero pra mim você de novo Quero sentir seu beijo gostoso Redescobrir os teus segredos E saciar os meus desejos E saciar os meus desejos Quero prazer numa noite inteira de amor A lua sobre nós e uma canção Sou da lua que diz que eu te amo Que eu te quero Que eu só penso em ti Que eu só penso em ti E eu só penso em ti Eu só penso em ti E eu só penso em ti Baby eu te amo Eu te preciso Demais Vem pra ficar Ficar comigo Vamos fazer amor Vamos curtir Deixar rolar o sentimento Pra nós o paraíso é aqui Baby, eu te amo Demais Vem pra ficar Ficar comigo Vamos fazer amor Vamos curtir Deixar rolar os sentimentos Pra nós o paraíso é aqui Baby, eu te amo Eu te preciso Demais Deixar rolar os sentimentos Deixar rolar os sentimentos